Continuamos falando a respeito das doses de vacina, desta vez para dar a complementação da segunda dose das vacinas. Para que eu falo a respeito disso, aqui o Eriton. O Eriton, o que nós podemos falar dessa segunda dose da vacina já aqui para essa pesada? Isso mesmo, bom dia Pavão, bom dia a sociedade da pesadência. Então, amanhã nós vamos ter essa ação de vacinação das segundas doses. Dos pacientes que tomaram as vacinas até 20 de julho. Então, a gente vai estar captando essas pessoas e vamos estar realizando essas segundas doses. Bom, é importante frisar, amanhã, sábado, dia... Amanhã, sábado, dia 2 de outubro estaremos realizando essa ação. Onde será? Aqui mesmo, em frente à Secretaria? Qual local? Bom, o local que a gente está organizando que será feita essa ação será aqui no centro multidisciplinar. Estaremos atendendo das 8 da manhã até às 16 horas. Então, certificando ao paciente, se enquadra nessa faixa etária, nessa linha intermediária entre uma dose e outra, para estar vindo tomar essa segunda dose. Já estamos sabendo qual a dose que essas pessoas vão tomar, qual que é a vacina? Isso. A vacina que nós vamos estar disponibilizando para as segundas doses vai ser a da Pfizer. Temos o quantitativo que tomou até o dia 20, meados, que vai estar recebendo a segunda dose da de Oxford. E da Sinovac também a gente vai estar fazendo. O paciente que tomou Sinovac até o dia 1º de setembro pode estar vindo que vai estar tomando a sua segunda dose também. É importante que as pessoas venham, né? Esse é o momento ideal. É o momento ideal para você completar o seu esquema vacinal. Se você está em dúvida referente à sua segunda dose, com medo de reação, venha. O importante é você completar o seu esquema vacinal. Venha, complete o seu esquema vacinal, que vai ser melhor para você.